Música Adivinha o que aconteceu? Eu dou uma balinha pra quem acertar o que aconteceu Na live caiu Apareceu um tanque e é isso Vocês só perderam isso Só apareceu um tanque Porra de internet Porra a roxa não tá avisando Não tá aparecendo transmissão E tô rompida Porra que sacanagem Beleza Acho que tamo seguros aqui Legal E que tal essa hein? Você nos trouxe até a porta Então acho que não é uma coincidência a gente ter parado aqui Na verdade não Meu Deus, que babaca Tá bom, e o que é que você tá procurando? Tá vendo aquele símbolo ali? É a pedra de intamante Nate? Uma safira bruta gigantesca Pode valer milhões Então deixa eu entender Você tá competindo com um criminoso psicopata Por um artefato místico Olhando por esse lado parece mesmo meio idiota Valeu pela contribuição, Jeff E a pedra deve tá nesse tempo Bom, não A pedra em si não tá aqui Ei, olha isso Não Não, ela tá em Xambala Em Xambala, né? Sim, sabe Xangri lá Posso ter uma palavrinha, amor? Pensando bem Talvez a gente devesse continuar a conversar lá dele Boa ideia Vamos Tudo bem A gente deve tá seguro por enquanto É o fim Não dá pra entender, Nate Lazarevich não deve tá atrás da grana Ele não precisa Tá faltando alguma coisa Vamos A gente não tem o dia todo Vocês ficam por aí Promete que vai ficar parado aqui A gente já volta Famosas últimas palavras Você disse isso no... Não Você disse não Segredo a cidadão Antes de analisar live Porque Dá uma olhada nisso Sem dúvidas o tempo certo Parece que é a pedra de tamanho Deve ter uma passagem secreta em lugar Peraí, eu já vi esse cara antes Tem algo a ver com os braços Ah, lá vem Enigma Será que tem mais lembrancinhas por aqui? Puta merda Macaco games, mano Oh, oh, ah, ah, ah Sane Sai porra da frente, caralho Cara Subi Subi E aí Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá... Não é nada disso. Cur京ona, cara. Vamos andar pelas ilas? Eu não me queimo. O que eu faço já? Outra putinha? Mais outra dica, suba até os braços. Filha da puta, não tem como subir. Filha da puta, não tem como subir, porra. Filha da puta, não tem como subir. Oh merda! Filha da puta, não tem como subir. eu vou terminar a live se eu falo Rafaels ta muito longe do final ainda desculpa subo até o nível interior a galera simplesmente eu vou mudar o título da live quando eu postar mas eu vou terminar a live por aqui eu não vou zerar hoje, vou zerar amanhã mas galera foi essa live eu espero que vocês tenham gostado mas foi essa live e foi isso valeu, falou e foi